Miguel Arraes, que retorna ao país depois de 15 anos de exílio. No final dos anos 70, a reabertura política trouxe de volta para Pernambuco Miguel Arraes, a esposa Dona Madalena, os filhos e a luta da família pela democracia e os ideais populares. Voltou em 79, morou seis meses na nossa casa, na época, na torre, e pessoa que eu tive a grande alegria de conhecer e conviver com o doutor Miguel, como chamava, com muito carinho, que era um homem seco no tratar, mas de uma grande humanidade. O reencontro com a história do avô e guerreiro do povo é constante. Antônio Campos e Dona Madalena Arraes são presidente e vice-presidente do Instituto Miguel Arraes, cuja finalidade é a preservação da memória política.